Música Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas informações do live action de Aladdin Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo Nos últimos anos a Disney tem feito muitos remakes de seus filmes clássicos de animação Começando com Cinderela de 2015 O estúdio criou mais de uma dúzia de versões live action de algumas de suas animações mais populares Cada uma atingindo diferentes graus de sucesso com o público Algumas dessas produções incluem A Bela e a Fera de 2017 Mogli, O Menino Lobo de 2016 Mulan de 2020 Aladdin de 2019 E a mais recente A Pequena Sereia Que estreou neste ano de 2023 Que estreou em maio deste ano Em sua maioria Os filmes live action focaram apenas nas histórias originais Embora outros como Mulan Tenham mudado elementos cruciais dos contos animados Vários filmes de animação clássico recebem sequências Incluindo A Pequena Sereia 2 Pocahontas 2 Mulan 2 E vários outros Aladdin de 1992 Recebeu várias sequências Após seu lançamento Inicial Levando muitos fãs A espetacular Que é a Disney Acabaria explorando as versões adicionais do live action de 2019 No entanto A ideia de uma continuação Foi negada pelo próprio Aladdin O filme apresentou Will Smith como gênio Mina Massoud como Aladdin Naomi Scott como Jasmine E trouxe várias canções amadas Bem como uma original criada especificamente para a nova versão A recepção dos fãs foi bastante positiva Mas mesmo com todo o suporte Uma sequência provavelmente não acontecerá De acordo com o protagonista Os fãs perguntou A Mina Massoud no Twitter Ainda teremos Aladdin 2? A resposta de Massoud foi Surpreendente e decepcionante Pois ele afirmou Muito improvável a essa altura Os comentários dos fãs no tweet do ator Expressaram Surpresa A desapontamento Com uma pessoa respondendo Droga Eu achei que Aladdin foi de longe O melhor remake live action Um outro usuário Teorizou Que foi devido a controvérsia Em torno de Will Smith Dando um tapa em Chris Rock No Oscar 2022 Mina ainda não explicou Por que uma sequência é improvável Embora a bruxa parece estar solta Na Disney Com muitos adiamentos E cancelamentos Curiosamente Há menos de um mês O diretor Guy Ritch Expressou muito otimismo Com a sequência Que também já estava Com John Grant E Andrea Borloff Definidos como roteiristas Aladdin está no Disney Plus Enquanto Aladdin 2 Ainda não tem previsão de lançamento E pessoal E é só isso Clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva no canal Clica no sininho Para ativar as notificações Conta a verbo de novo E também Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E comente aí nos comentários E pessoal Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau Tchau Tchau